Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol Destino te mandou de volta para o meu cai Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol Destino te mandou de volta para o meu cai No coração ficou lembrança de nós dois Como ferida aberta, como tatuagem Oh, Mila, mil e uma noite de amor com você Na praia, num bar, num farol apagado Num uninho abandonado, em uma grande alta astral Lá em Hollywood pra que tudo rola Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na Ilha do Sol Na Ilha do Sol Na Ilha do Sol Eu e você Na Ilha do Sol Na Ilha do Sol Na Ilha do Sol Oh, Mila, mil e uma noite de amor com você Na praia, num bar, num farol apagado Eu e você Na Ilha do Sol 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 Obrigado.